Aqui é a Praia do Marcineiro, na Maré, baixando. Vejam que a gente tá bem quase na ponta da praia, ó. Olha como é maravilhoso o mar aqui, fora do comum. Olha que coisa linda, 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 linda. Tem umas conchas grandes aqui nesse pedaço, é bem diferente, olha só. É muito bonito aqui, ó. Lá onde estão as barraquinhas, ó lá, ó, lá na frente é onde a gente deixou nossas coisas, a moça falou que não tem risco, né? E a gente veio pra cá, curtir e ver como que é esse pedacinho da maré baixa, que é onde tem os corais. E então acho que pode ser que tenha peixinho por aqui, vamos ver. Olha que o barquinho encalhado, ó. Agora são 10, quase 10 da manhã, a maré tá baixando. Olha o tamanho das conchas, que tem fantástico. Olha que coisa mais louca. Olha esse aqui. Que a natureza é um trem forte, sério, né? Não sei quanto que degrada isso ou não. Praia do Marcineiro, na maré baixa. Olha que coisa linda. A gente tá bem no cantinho da praia, ó. Não pode ficar muito tempo, porque a hora que a maré começar a subir, a gente tá bem distante, né, da parte de onde ficam as barraquinhas de praia lá. Olha só, olha só a distância que a gente tá. Isso que é o prospéio, a gente tá. E tem essa piscininha natural aqui, ó. A gente tá lá na frente da areia da praia. Maravilha. E aqui, na frente, se dá o mar. As piscininhas também aqui. E aí, gente, ó. Que coisa mais linda. Essa água. Só que tem que vir na maré baixa, tá? No momento que a maré estiver esvaziando. A gente tá bem longe ali, ó, da praia. Olha lá, a praia tá ali, ó. Praia está ali. Outra parte da praia, né? Aqui é em estudo de água onde a gente está. Olha que maravilhoso. Enformar essas piscininhas aqui também. Com sorte, você pega peixinhos. Pega as piscininhas, os peixinhos, né? Agora mesmo tinha ali, ó. Eles se escorrem, né? Porque eu serei uma coisa. E aí sim. Olha lá. E a água. Extremamente límpida.